E no vídeo de hoje eu trago pra vocês o top 10 dicas e truques desse carinha aqui, o Galaxy M52 5G da Samsung. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso e no vídeo de hoje eu trago pra vocês as melhores dicas e truques que você precisa saber pro seu smartphone, o Samsung Galaxy M52 5G. Então, já garanta sua inscrição aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele like pra fortalecer aqui o nosso trabalho. E caso você queira adquirir esse aparelho, link pra compra tá na descrição desse vídeo, sempre com o melhor preço e a melhor oferta pra você. E falando em oferta, participe dos nossos grupos de oferta lá do WhatsApp e também do Telegram, o QR Code tá aqui na tela, é só você escanear ou acesse os links da descrição desse vídeo e economize de verdade aí nas suas compras. Sem mais delongas, bora lá agora pro top 10 dicas e truques do Galaxy M52 5G. Então maravilha pessoal, já estamos aqui na tela do nosso Galaxy M52 5G. Bora lá pras melhores dicas e truques que eu vou contar aqui pra vocês no vídeo de hoje. A primeira dica é sobre segurança, como você faz pra bloquear aplicativos com senha aqui dentro do seu aparelho. Você vai acessar aqui as configurações, vai rolar pra baixo, vai vir até biometria e segurança. E aqui em biometria e segurança você tem essa opção aqui ó, pasta segura. Você vai clicar em concordo e lembrando, aqui você precisa ter uma conta da Samsung, tá? Aqui você vai clicar em continuar com a conta Google, dá pra você continuar também. Feito o login ele já vai criar a pasta segura, basta você definir um pin aqui ou a impressão digital, é só você habilitar aqui e ativar a impressão digital, eu vou definir um pin. Definido o pin ele conclui a criação da pasta segura, ó, e como vocês podem ver nós já temos alguns aplicativos aqui dentro, tá? A pasta segura ela fica aqui no seu menu, então é só você pesquisar por pasta segura, ela já aparece aqui ó, e tudo que tá aqui dentro dessa pasta você pode bloquear. Então se você quiser clicar aqui no mais ó, você consegue adicionar aplicativos. Então vamos supor que a gente quer bloquear o aplicativo do Facebook, você vai clicar em adicionar. Ele já caiu aqui na nossa pasta segura, agora se você clicar aqui nos três pontinhos, bloquear e sair, Pronto, a pasta já está bloqueada, pra você verificar, ele tá aqui no menu, e se você quiser abrir o Facebook, você vai clicar sobre a pasta e você não consegue ter acesso a tudo que tá dentro da pasta segura sem colocar o seu padrão ou a sua digital, tá bom? Colocado aqui o seu padrão, aí sim, ela vai abrir aqui a pasta de aplicativos e vai mostrar pra gente aqui o Facebook pra gente conseguir acessar normalmente. Então, dessa forma você faz pra bloquear aplicativos e não só aplicativos, mas como também pastas e também arquivos de fotos, vídeos e muito mais. Segunda dica desse aparelho é como habilitar o modo escuro nesse smartphone, consequentemente você vai economizar muito mais bateria aqui desse aparelho. Acesse aqui então as configurações, aqui em configurações você clica em visor, e aqui ele já dá a opção pra gente ó, escuro. É só você clicar, automaticamente ele vai definir todo o seu smartphone no modo escuro. Terceira dica é pra você que curte economia de bateria, tá? Pra você economizar ainda mais bateria nesse smartphone, eu tenho um macetinho bem bacana aqui pra você. Então você vai acessar aqui as suas configurações, aqui em configurações você vai rolar pra baixo, vai vir até a opção assistência do aparelho e bateria, e aqui você vai clicar em bateria. E aqui você vai clicar aqui ó, modo economia de energia. Aqui se você habilitar o modo economia de energia, você já vai ganhar algum tempo de uso a mais de bateria desse smartphone. No caso ele tá aprendendo os nossos padrões ainda, então por isso que ele não mostra aqui quanto que a gente ganha a mais de duração habilitando aqui esse modo. Só que tem um macetinho aqui ó. Eu recomendo com você, se você tá precisando muito do smartphone, tá aí com sei lá, 10%, 5% de bateria aí no seu aparelho e precisa que ele dure aí mais 10 horas, por exemplo, habilite essa última opção. Limitar aplicativos e tela inicial. E depois você habilita modo economia de energia. Ele já vai mudar toda a interface do sistema, você vai conseguir ter acesso ao Wi-Fi e vai conseguir também adicionar aplicativos aqui como WhatsApp, Facebook, aplicativos importantes que você precisa utilizar, tá bom? Com isso você vai economizar muita bateria, e se você tiver num perrengue aí precisando de bateria, numa urgência, tenho certeza que esse modo vai ajudar demais você. E pra sair é só clicar aqui nos três pontinhos, desativar o modo economia de bateria, e pronto, ele já volta pra interface normal. Então, tenho certeza que essa dica vai te ajudar demais quando você precisar de mais bateria no seu aparelho. Quarta dica é sobre essa página inicial aqui do seu smartphone. Tá vendo que os ícones estão bem grandes aqui, ó? Ocupam um espaço muito grande e a gente consegue personalizar isso. Pra isso você vai segurar pressionado aqui na tela, vai clicar aqui em configurações, e aqui em grade da tela inicial, você vai clicar sobre essa opção e vai deixar 5x6. Olha a diferença, gente, ó. Olha como os ícones ficam mais pequenos e não ocupam tanto espaço. Clica em salvar, pressione novamente na tela, configurações, grade da tela de aplicativos, 5x6 também, ó. Olha o tanto de espaço que a gente ganha. Clica em salvar, novamente pressione na tela, configurações, e aqui, ó, grade de pastas, 4x4. Olha o tanto de espaço que a gente ganhou. A gente consegue centralizar tudo, todos os aplicativos em uma página só, e aqui também no menu, ó, consegue centralizar todos os aplicativos em uma única página, consequentemente você ganha mais espaço na tela do seu smartphone. Próxima dica é pra você que curte gravar as chamadas que você faz através do seu aparelho. Muitos aparelhos não têm essa opção, mas nesse caso do Galaxy M52 5G, ele tem essa opção, tá? Você vai clicar aqui no ícone de chamada, três pontinhos, configurações, gravar chamadas. E aqui ele tem essas opções. A primeira é exibir notificação após a gravação da chamada, e aqui tem gravar chamadas automaticamente, que é o que eu recomendo você habilitar, tá bom? E aqui se você clicar aqui abaixo, ó, gravar chamadas, você tem aqui todas as chamadas que você já gravou com a listagem aqui dentro dos seus arquivos, tá bom? Então, pra você fazer a gravação, é só você iniciar uma chamada que automaticamente ele já vai começar a fazer a gravação da sua chamada. Próxima dica pra você é sobre economia de dados. Você que tem pacote de dados de operadora, tenho certeza que vai ajudar demais você. Você vai vir aqui em configurações, logo após você vai vir aqui em assistência do aparelho e bateria, e vai clicar aqui, ó, ultra economia de dados. Essa opção não tá disponível pra mim, porque eu não tenho nenhum chip colocado aqui nesse smartphone. Mas quando você habilita essa opção, você vai economizar muitos e muitos dados através do seu chip que você tá utilizando da operadora, tá bom? Então, essa é mais uma dica sobre esse aparelho. Próxima dica é sobre como duplicar aplicativos aqui no seu M52 5G. Pra fazer isso, você vai vir aqui nas configurações, e vai vir até aqui, ó, recursos avançados. E aqui você vai localizar essa opção aqui, ó, role pra baixo, dual messenger. E aqui, você vai ter a lista de aplicativos compatíveis com aqui a duplicação, tá? No nosso caso, a gente tem apenas o Facebook, é só você clicar sobre ele, clicar em instalar, confirmar. Aqui você não precisa clicar em avançar, não, volte pra trás, ative novamente, instalar, e pronto. Ele já tá ativando o dual messenger aqui do Facebook. Então, se você quiser ter dois Whatsapps, dois Facebooks, dois Instagrams, aí você consegue, ó, ele já criou pra gente aqui, ó, tá vendo que tá o ícone laranjado aqui pra gente? Então, dessa forma, você vai ter dois Facebooks, e consequentemente, conseguir duplicar vários aplicativos aí no seu aparelho. Próxima dica é sobre movimentos e gestos. Acesse aqui as configurações, role pra baixo, clique em recursos avançados, e aqui você vai ter a opção movimentos e gestos. E aqui tem coisas bem legais pra gente poder habilitar no nosso smartphone. Uma delas são essas duas opções aqui, ó, que por padrão estarão desativadas. Aqui nada mais é do que toque duas vezes para desativar a tela, e toque duas vezes para ativar a tela. Consequentemente, você vai economizar muito o botão power aí do seu aparelho. É só dar dois toques na tela com o smartphone desbloqueado ou bloqueado, a tela vai acender e você vai conseguir desbloquear tranquilamente o seu aparelho, tá bom? Aqui também nessa opção nós temos essa outra opção aqui, ó, levantar para ativar, que eu recomendo muito que você habilite. Se o seu smartphone estiver na bancada, por exemplo, você pegou ele na mão, ele já vai ligar a tela sem você precisar tocar em absolutamente nada, Então, é mais uma dica aqui sobre esse smartphone. Próxima dica é sobre segurança, proteção de antivírus totalmente nativo aqui do seu aparelho. Acesse as configurações, clique aqui em assistência do aparelho e bateria, e depois você vai clicar aqui, ó, proteção do aparelho. Esse é um antivírus que já vem de fábrica nesse dispositivo, basta você clicar em ativar, aqui nenhuma ameaça foi encontrada, é só você clicar aqui, ó, verificar aparelho, ele vai fazer uma busca em todo o seu smartphone e verificar se tem algum vírus ou arquivos que não necessitam estar dentro do seu aparelho, que pode trazer algum prejuízo para o sistema, tá bom? Então, é só você deixar ele buscando aqui, e logo depois ele vai retornar se tem alguma ameaça ou não, e automaticamente já vai ficar ativado aqui no nosso dispositivo, ó, ele está fazendo aqui a verificação das aplicações, como vocês podem ver, 92%, e daqui a pouquinho ele já finaliza, e eu já mostro para vocês. Então tá aí, já fez a verificação, ó, e nenhuma ameaça foi encontrada, mas o antivírus já está aqui totalmente funcional no seu smartphone. E a próxima e última dica desse aparelho é como você deixar ele mais rápido. Às vezes com o passar do tempo você notou aí que ele está travando, está meio lento, e com essa dica você vai deixar ele bem mais rápido. Acesse aqui as configurações, role aqui para baixo, clique em sobre o telefone, informações de software, e aqui em número de compilação você vai ficar clicando até aparecer isso, ó, o modo de desenvolvedor foi ativado. Volte para trás, volte para trás novamente, e clique aqui, ó, opções do desenvolvedor. Eu já recomendo você que desabilite as atualizações automáticas do sistema, com isso ele não vai atualizar quando você não quer atualizar o aparelho. Então, às vezes, você marca essa opção de atualizar automático, ele reinicia automaticamente, instala a atualização, às vezes é algum momento que você precisa do smartphone, então desmarcando essa opção ele só vai instalar a atualização quando você clicar para instalar, beleza? Aqui você vai rolar para baixo até localizar essas opções aqui, ó, escala de animação da janela, escala de animação de transição e também do animator. Essas opções, deixe as três em 0.5. Olha a velocidade desse smartphone, gente, para abrir a aplicação, para abrir todos os aplicativos aqui, para navegação, ele fica muito mais rápido depois que você faz essa configuração aqui, e tenho certeza que você curtiu demais mais essa dica, e feito isso, o seu celular vai ficar muito mais rápido, como eu acabei de mostrar para vocês. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado e que tenha te ajudado, e lembre-se, comente muito aqui abaixo o que você achou de mais esse vídeo, não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificação e deixe aquele like, para fortalecer aqui o nosso trabalho. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço para você, até a próxima, falou, fui!